Eu vou telefonar para ele, vou telefonar para ele, deu linha, 20, 17, 22, 666, 171, engraçado, mesmo para Buenos Aires, é o mesmo número do Bolsonaro, juntinho, está chamando, está chamando, está chamando em Buenos Aires, alô, alô, pronto, pronto, senhor, por gentileza, eu gostaria de falar com o senhor Mijei, eu quero falar, eu quero falar com o senhor Mijei, ah, me lê, me lê, por favor, sou eu, eu sou assim, composo, espere, eu vou atender, onde estará minha vida, onde estará minha vida, por que não vienes, ah, está, e amando, 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 para as recivas. Bom, eu vou falar em português, que fica melhor, porque o senhor não entende nem o castelhano que dirá o português. O senhor é mabaço. Mabaço. Ele não sabe o que é mabaço. Em afro-brasileiro, em orubá, é gêmeo. Na mesma barriga que nasceu Bolsonaro, nasceu você. Um pouco depois, demorou, comendo a placenta, jogaram a placenta fora, ficaram com o resto. Foi parido, Deus sabe como, não é? Mas agora é presidente da República Argentina, da Banda Oriental Cisplatina, do Rio da Prata, da Argentina, de Buenos Aires. É muito nome para um paizinho só, não é? Mas tem orgulho, né? Tem orgulho. Mas onde estava o senhor, que não podia atender o telefone? Estava recebendo mensagem do cachorro morto. O cachorro, antes de morrer, deixou instruções para o senhor. Chamou sua irmã, mandou ditar o testamento do cachorro, do Totó. Que coisa bonita, né? Que coisa carinhosa. Quer dizer que não vai ter constituição. Tem um regimento interno que seu cachorro, antes de morrer, deixou para o senhor. Mas que cachorro sábio, não é? Não, nós aqui tivemos um cachorrão por quatro anos, mas era muito estúpido. Não tinha nem gato, nem cachorro que orientasse ele. Só gado. Gado, vaca, boi, mas... Vaca, boi, fica pastando, né? É. Mas o senhor está bem, né? Agora que é presidente da Argentina, vai. Vai declarar guerra à Inglaterra? Ah, era bom começar de novo a Inglaterra, aquela guerra que não acaba nunca. Las Malvinas são na Argentina. As Malvinas ficam a 5 mil quilômetros da Argentina. É a mesma coisa que o Brasil dizia assim... O Congo belga é brasileiro. Já não tem nem mais Congo belga, mas o Congo é do Brasil. Claro. O senhor acha realmente que quem mora nas Malvinas tem cidadania inglesa? Vai querer trocar por essa mixaria de cidadania argentina? Não, não, não estou ofendendo. Mira, me diga aí, mira, me diga aí, me diga aí. Não sei, me diga todo, por favor. Mas o jeito é inglês, quer virar argentino, pra quê? Pra comprar as coisas em dólar? Aliás, você vai dolarizar a economia, né? Quer dizer, quem tiver dólar, por exemplo, a familícia tá cheia de dólar, ela compra a Argentina inteira e ainda recebe troco. Vai ser uma grande economia. Muito bem. Aliás, eu via, eu gosto muito do seu governo, que é um governo que vem trazendo muito progressismo, defendendo a família, os valores cristãos, os costumes, a direita, Donald Trump, Bolsonaro. Bolsonaro, Bolsonaro é assim com você, né? Brothers, né? Brothers, os dois são brothers. Ele pega teu cabelo, e você dá umas porradinhas na cicatriz dele. E aí, Bolsonaro, eu vou virar, eu vou virar, eu vou virar. Que engraçado. Que bueno, são muito amigos, muito amigos os dois, né? Bolsonaro, presidente do Brasil, que você convidou pra posse, o presidente. Não, não é Lula. Lula é o administrador. O presidente, pelo jeito, continua sendo Bolsonaro. Que ele que vai oficialmente pra sua posse, convidou quatro governadores, convida ministros, convida ministro do Supremo. Ele faz as vezes da casa, é. É tipo a rainha da Gratela, ele reina, mas não governa. Não, quem governa é um tal de Arthur Lira, que vem das Alagoas. Aliás, com todo respeito, Alagoas aqui... Alagoas é a Argentina amanhã, compreende? Marechal de Odoro, Marechal Hermes, Fernando Collor de Melo, Arnon de Melo. Só merda, com todo respeito ao Salagoano, mas o que deu ao Brasil foi um atraso do cacete. E agora Arthur Lira. Arthur Lira, Lira. Não, não é moeda italiana, Lira. Arthur Dólar, Dólar. Só quero saber de dólar, muy dólar. É. Mas eu vi a declaração de um ministro seu, muito interessante, ele disse que quando vê dois homens se beijando, ele tem dor de barriga. Que quando vê duas mulheres se beijando, ele adora. Ele é pervertido mesmo, não é pervertido. Quando vê duas mulheres se beijando, ele adora. Quando vê dois homens se beijando, o fio, a foto dele, começa a tremer, abre e começa a chamar, vem, 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 que eu vou soltar. Eu vou soltar o barro, vou fazer a chuca sem precisar nem fazer chuveirinho. Que declaração boa. Que declaração maravilhosa de um ministro. O senhor está muito bem associado, não é? Aliás, a presença do infantasma do cachorro, do espírito do cachorro, governando a Argentina. É perro, perro. Que os argentinos agora vão ser governados por um perro. Um perro, um jumento, com todo respeito. Não, não é o senhor o jumento. O jumento vem do Brasil, para lhe orientar. Vem com a banda toda, vem com o general Helene, Eduardinho Bolsonaro, Dudu Bananinha, vem com o Flavinho, vem com... Ih, o senhor não conhece o Carluxo. Quando o senhor conhecer o Carluxo, com esse cabelinho que o senhor tem, o senhor vai se lavar. Não, eu estou dando notícias do Brasil para o senhor. Porque agora são países hermanos. O senhor vai passar da mesma merda. A Argentina vai passar da mesma merda que passamos aqui em Brasília. São as irmãs da infelicidade. Vai ser muito bom, vai ser interessante. E o senhor já começou a presidência, não? Só daqui a uma semana, mais ou menos. Sim. Mas também vai arrebentar com tudo. Fecha a cultura, dolariza a economia. Muda toda a Argentina, é. Aliás, eu já dou um conselho para o senhor, o senhor tem que pegar a Argentina, passar para o lado de lá do Pacífico. Deixar o Chile fazendo fronteira com o Brasil e a Argentina fazendo fronteira com o Japão. Porque o que o senhor fala, só o japonês entende. Brincadeirinha. Não se ofenda, por favor. Não, não, não. Foi uma vitória cachapante, não é? Claro. O senhor é um novo. Nossa, nunca ouvimos falar dessa coisa de anarco-liberal. Ou é anarquista ou é liberal. Os dois juntos é uma receita maravilhosa para o resto do mundo. Agora espera a eleição de Donald Trump, e a volta de Bolsonaro, e aí toda a América Latina que se joda. Cantando, não é? E esta noite mesmo, racho bem, me cago bem, me jodo bem. Ah, estamos jodidos. Os irmãos argentinos jodidos. Os brasileiros já foram, jodidos, e vão voltar, vão voltar. O caminho que marcha, o administrador atual, vão voltar, vão voltar. Volveram uns 17, conhece? Não conhece, morrer uns 17. Mercedes Sousa. Vai fusilar Mercedes Sousa. Ela já morreu. Deixe, deixe de estar. Olha, estou muito bem. Come um churrasco por mim. Os argentinos vão perder o churrasco na laje. Mas eles estão bem arranjados. Elegeram a pessoa certa. Estou muito feliz. Irmãozinho, assim, brother do Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro não vai sair daí. Você vai ver. Vai ser um penteio na sua vida. Vai dizer como governar, como é que tem que fazer. Vai te olhar. É o irmão mais velho, né? É uma espécie de irmão mais velho. Agora, depois, só dá um jeito de matar aí uns 200 mil, 300 mil argentinos, com alguma peste. Precisa não ficar por baixo do Bolsonaro. Leva o general Pazuello. O general Pazuello pode comandar tropas do Chaco, da guerra do Chaco. O general Pazuello, com aquela barriguinha dele. Vai todo mundo. Eleninho. O senhor não conhece Eleninho. Ih, quando o senhor conhecer, o senhor vai encantar. Uma figura belíssima. Uma figura que a gente olha e não causa asco. Não causa estranheza da beleza dele. Do aspecto físico. Muito bom caráter, Eleninho. É. Tá certo. Não, eu liguei pra dar esse abraço. Parabenizar. Parabenizar. Los cumpleaños. Parabéns. Parabéns. Parabéns por sua eleição. Foi surpreendente. Impresionante. Eu pensava que só a gente do sul do Brasil gostava de merda. Mas começo, começo a compreender que de Paraná para baixo, de Argentina, de Paraguai, todo é uma merda só. Mas, peraí, Brasília, Brasília, Argentina, são irmãos. Anexaram o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Eles merecem. Tá certo. Lamento, 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 lamento pelos companheiros que moram lá. Mas são os tempos modernos. Senhor, me enchei, tive muito prazer de falar com o senhor. Deixo um grande abraço pro senhor. Pro seu ministro que tem vontade de obrar cada vez que vê dois homens se beijando. O fiofó dele libera, abre, sabe? Fica arregaçado quando vê dois homens se beijando. E mandei um abraço pro senhor. Pra sua senhora que também fala com cachorro, com gato, periquito, papagaio. Dá bom dia pra cachorro. Um abraço e lembrança a quem foda a família. A quem foda a família. Roda a família. Roda. Que roda? Que roda? Carairo! Ah, agora ele entende esse tipo de discurso. Sim. Recomenda a senhores, minha. A família que está de mudança para a Argentina. A ver, a ver. Que viva a Argentina. República Oriental, Cisplatina, da banda Oriental, del Rio da Prata. Argentina, Argentina, de República de Provincia de Buenos Aires, vicerreino de España. Sim, tudo isto para merda nenhuma. Um abraço, um abraço. Os argentinos vão se fuder igual a gente. Ha, 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 ha Obrigado.